Então fica assim, qualquer coisa liga pra mim Se é pra conversar ou sair, o meu coração tá de boa De boa Tô assim, tô vivendo, cuidando de mim Tô solteiro e não tô sozinho E se melhorar, vira festa Tô assim Se é pra conversar, tô aqui Se for pra namorar, tô afim Vou levando a vida sem pressa O amor está no ar Eu tô pagando pra ver Tô curtindo todo dia Só tá faltando você Então fica assim, qualquer coisa liga pra mim Se é pra conversar ou sair Esse fim de semana tô à toa Então fica assim, qualquer coisa liga pra mim Se é pra conversar ou sair, o meu coração tá de boa De boa Tô assim, tô vivendo, cuidando de mim Tô solteiro e não tô sozinho E se melhorar, vira festa Tô assim, se é pra conversar, tô aqui Se for pra namorar, tô afim Vou levando a vida sem pressa O amor está no ar Eu tô pagando pra ver Tô curtindo todo dia Só tá faltando você Então fica assim, qualquer coisa liga pra mim Se é pra conversar ou sair Esse fim de semana tô à toa Então fica assim, qualquer coisa liga pra mim Se é pra conversar ou sair Se é pra conversar ou sair Se é pra conversar ou sair Esse fim de semana tô à toa Então fica assim, qualquer coisa liga pra mim Se é pra conversar ou sair O meu coração tá de boa De boa O meu coração tá de boa De boa